Mas pena que o orgulho dominou a gente Com medo que acabasse diferente Eu queria te dizer Para de tentar me esquecer Eu não queria me lembrar de você Eu queria superar você Eu não quero mais te perder Para de tentar me enlouquecer Você ainda vai acordar Com saudade do que a gente viveu Eu não quero mais te perder